Bom dia a todos e a todas. Hoje, nesse dia 5 de maio, eu não poderia deixar de parabenizar os nossos líderes comunitários do Estado do Tocantins. Em nome aqui da CIDA, que é a nossa presidente do Coman, que representa todas as associações do Estado do Tocantins e da nossa capital, Palmas, eu quero lhe parabenizar, CIDA, e mandar um abraço para todos os líderes comunitários. Para mim é um orgulho hoje falar do líder comunitário, porque eu fui muito tempo líder comunitário antes de me tornar vereadora e hoje está aqui como parlamentar e deputada representando o povo tocantinense. Então, quero parabenizar e aproveitar a oportunidade para dizer que em parceria com o governo do Estado, em parceria com o Coman, com as associações, conseguimos aí através também da CEPA, Secretaria do Trabalho e Ação Social, os kits alimentares para atender as associações que irão atender a comunidade que precisa e também um veículo, CIDA, para atender as demandas do Coman, que eu sei que vocês tanto precisam e eu vejo a dificuldade que vocês têm. Então, é o que a gente tem hoje para falar para os presidentes de associação. Recebo o abraço da deputada da Bona Monteira e do governo do Estado.